Final de ano chegando, muita gente procura seguro porque começa a época de fazer viagem de moto. Quais são os seguros obrigatórios fora do país e por que você precisa se preparar com o seguro para viajar? Bom pessoal, final de ano agora, começamos já a vender dezenas de seguros só Apex e Carta Verde. Porque começa em outubro, novembro, dezembro, até janeiro é um boom de vendas de sua Apex e Carta Verde. Como é que funciona esse seguro? Para você sair do país, a Carta Verde é obrigatória. A Carta Verde é para países do Mercosul. O Chile, como é um afiliado, mas não faz parte do Mercosul, é um seguro diferente e obrigatório. A Carta Verde, quando você tem um seguro no Brasil, o teu seguro só sai do Brasil para parte do casco. O seguro para terceiros fora do Brasil não tem validade. É só responsabilidade civil para o Brasil. Fora do Brasil você tem que fazer um seguro no Mercosul que se chama Carta Verde. A Carta Verde é um seguro que contempla danos materiais e corporais. Ele é na média de 20 mil dólares materiais e 40 mil dólares danos corporais. A terceiro. Esse seguro não tem guincho, não tem assistência, não cobre tua moto. Ele é um seguro obrigatório caso você venha causar um prejuízo fora do Brasil. E o Sopex é o mesmo esquema. Eu vou passar aqui a tabelinha do Sopex. Hoje o Sopex é feito em dólar. Eu entro em contato com a Sura, que é uma empresa do Chile que cuida de seguros. A gente tem uma parceria com eles e a gente emite o Sopex aqui do Brasil para tu não precisar chegar lá na fronteira e pagar o preço que eles querem colocar. Um exemplo do Sopex aqui, eu fiz quando eu fui para o Chile agora na metade do ano. E esse Sopex custou 600 reais uma semana de um carro que eu bloqueei lá. Então a importância de tu fazer antes de tu chegar, porque se tu está lá e tu não tem, meu irmão, o preço que está aqui é o que tu tem que pagar. Entendeu? Que nem na metade do ano quando eu fui, até uma questão de logística, quando eu aluguei o carro eu já aluguei as correntes. Eu aluguei as correntes na época por, deu em torno de 100 reais. Cara, na subida lá de Portilho e até mesmo quando eu fui para Farilhões, os caras estavam alugando a 400, 500 reais, porque senão tu fica empenhado e tu tem que pagar um guincho daí. Então a importância de se programar, pessoal, com esses seguros é antes de chegar, ter esse seguro. Porque um exemplo, tu até pode sair do Brasil, até pode sair do Brasil. Um exemplo pelo Rio Grande do Sul, pelo Paraná, tem fronteira seca. Por isso, se tu for pego lá sem o seguro, isso gera um pepino, multa, estresse. Não vou falar a questão de policiais fora do Brasil, mas a gente sabe N casos de policiais que acabam, infelizmente, cobrando uma propina para fazer uma liberação, algumas coisas assim, e tu vai fazer o quê? Vai ter que pagar. Então a importância de sair regularizado. Se o teu veículo está financiado e alienado, solicita uma cartinha para a financeira para sair do país. Isso é muito importante também, pode incomodar. Então, só a PECS, carta verde, importante para quem está viajando para fora. Seguro viagem. Como é que funciona o seguro viagem? O seguro viagem serve para caso você venha ter um acidente, passar mal, você ter todas essas coberturas nesse teu seguro viagem. Também é importante. Deixo aqui muito importante quem vai viajar, faz o seguro viagem. Mas o mais importante, pessoal, de todos, sem dúvida, porque esses seguros são seguros baratos, é tudo tranquilo, é um seguro guincho ilimitado. Você vai viajar, seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil, guincho ilimitado. Ou, se tu tem um surrai, manda mudar para 500 quilômetros. É muito importante. É muito importante, porque o que mais acontece não é acidente. Bom, fora do país eu tive poucos, poucos acidentes. Tive um caso grave no Chile, de um cliente que bateu numa vicunha, aí foi todo o trâmite de trazer moto, ele ficou mal, foi para o hospital, ambulância, foi bem complicado, mas está tudo certo. Mas a importância de você ter um guincho ilimitado, ou pelo menos 500 quilômetros na surrai, é que você vai economizar muito dinheiro. Um guincho, no Shuaia, para um cliente que nós tivemos, que foi naquela expedição com o Filipec, o Badauê, o americano estava também, o Albini, e um cliente nosso, o Thiago Xuxa, a moto dele estourou o motor no Shuaia. Deu 45 mil reais para voltar para o Brasil. Imagina, guincho, passagem aérea, táxi, alimentação, hospedagem, tudo para ele. Imagina se ele não tem o seguro. Era vantagem, deixar a moto lá, deixar a moto lá, tá? E ir de carro, alguma coisa, meses depois buscar. Sabe? Ou deixar a moto lá, porque o custo do guincho é muito maior que o valor da moto. Numa situação dessas, a companhia não pode simplesmente, ah, vou dar uma perda total e vou deixar. Não, ela tem que prestar o serviço. Ela vai ter que ir lá buscar, como ela fez, pegou um guincho de cascavel, esse guincho entrou na Argentina, entrou no Chile, pegou a moto, trouxe de volta, tudo certo, ele voltou de avião. Mas assim, pessoal, se o programa é a viagem, o ponto que eu quero chegar é, programe a sua viagem, para que você tenha uma viagem tranquila, para que você não venha a perder, como muitos acabam perdendo aí, a vontade de viajar depois, porque pode sim dar problema, pode sim dar problema, mas você tem que estar preparado. Nós tivemos um caso recente, de um cara também que tinha só surrai, estava em Santiago, no Chile, bateu a moto, roubaram ele, ele quebrou um braço, ele não tinha seguro de vida, seguro no caso de viagem. O guincho dele era só Brasil, 200 quilômetros. Resumindo, pessoal, ele passou quase um mês no Chile, até resolver tudo para conseguir voltar com a moto dele. ele quebrou o braço, temos que estar preparado, pessoal. O mínimo que a gente tem que fazer, porque a coisa mais previsível de acontecer são imprevistos numa viagem. A gente tem que saber que vai acontecer imprevistos. E é muito importante a gente estar preparado para não gastar muito dinheiro ou ter problemas. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação, estamos à total disposição de vocês para o que precisar. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.